Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vocês devem ter visto no título, hoje eu vou falar com vocês sobre os Jardins do Egito, que faz parte da série que eu estou fazendo sobre a história do paisagismo. Vamos lá! Bom, gente, a principal característica dos Jardins do Egito é que eles seguiam bastante o que a arquitetura ditava, que são as formas geométricas e retilíneas seguindo os quatro pontos cardeais, assim como a gente viu lá no Jardim Persa. Então, um monumento que marca muito bem esse estilo são as pirâmides, que marca muito bem também a questão da geometria e a questão das formas retilíneas. Então, isso é bem marcante nos Jardins Egípcios, porque eles trazem com ele todo o aparato das formas arquitetônicas. Então, as formas eram sempre retangulares ou quadradas e eram cercadas por muros. E dentro desses muros continham hortas, pomares e plantas ornamentais. O principal objetivo dos Jardins do Egito era o bem-estar e a saúde, como a gente vai ver mais pra frente. A questão do bem-estar está totalmente ligado ao clima árido da região. Então, quando a gente consegue fazer ali um microclima com plantas, ornamentais, com árvores, a gente consegue melhorar o clima e a sensação térmica naquele local. Então, está totalmente relacionado a isso. Eles eram instalados em planos horizontais, seguindo a topografia do Rio Nilo. Proporcionava, nessas condições, a irrigação das plantas daquele local. Bom, gente, as principais plantas utilizadas nos Jardins do Egito eram plantas relacionadas a divindades e também plantas aquáticas. Então, era muito comum encontrar palmeiras, cicomoros, figueiras, videiras e plantas medicinais, como o rícino, a dormideira e o funcho. E algumas plantas tinham relação com o lado espiritual e religioso, como o papiro, o lótus, a tamaré, a videira, o romã e o cipreste. Eram dedicadas a algumas divindades. Assim como os persas, os egípcios também faziam tanques centrais nos Jardins, de forma retilínea, com revestimento em azulejo, onde eles também mantinham ali criações de peixes. Os egípcios também acreditavam que os Jardins eram como uma manutenção da vida após a morte. Então, muitos túmulos de quem morria naquela época eram conservados dentro dos Jardins. E a manutenção desse Jardim era como se fosse uma manutenção da vida após a morte daquela pessoa.